Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo Marques, presidente da Suípa, né? E esse ano nós vamos comemorar 80 anos de existência. Olha que legal, né? Então, em comemoração a essa data, nós vamos entrar com uma campanha. E eu preciso da colaboração de todos vocês, tá certo? E por que a campanha? A Suípa, gente, ela é particular. Ela não pertence ao poder público. Ela vive de contribuições voluntárias dos associados. Então, como todos nós passamos por uma pandemia, então ficou ruim também na casa de muitos associados. E as contribuições caíram bastante. E a Suípa, hoje, nós cuidamos de 2.200 animais. Temos 102 funcionários CLT e não tá dando, gente. Então, pra vocês terem ideia desse número de animais que eu te falei, 2.200 animais, só de ração pra cão adulto, o consumo aqui são 650 quilos por dia. E se você juntar a alimentação aqui, ainda temos os cavalos, temos os porcos, né? Temos os gatos, dá quase uma tonelada por dia. Entendeu? Aí nós temos insumos. Vocês já imaginaram o consumo aqui de soro, soro ringue, lactado, né? Esparadapo, luva, esses insumos dos procedimentos. É um custo muito alto, gente. É um gasto alto. Sem contar o alojamento, né? Porque nós precisamos trocar o piso. Porque imagina, todo dia sendo lavado duas vezes ao dia. Não há piso que aguente. Então, agora nós estamos querendo fazer um cimento liso, que vai ser bem melhor, não só na parte higiênica, como na prática de lavar esse piso. Outra ação que nós precisamos fazer urgente é a construção de novos canis, né? Então, a SWIP, ela tem 80 anos. Imagina, em 1943, ela foi crescendo, crescendo. Então, no terreno que a gente chama de carinhosamento do terreno velho, foi construído que nem uma comunidade. Um puxadinho aqui, um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Agora tem um novo terreno, que ali sim, os canis estão sendo construídos como tem que ser. Então, nós precisamos construir novos canis para pegar essa turma que está no canil velho e passar para lá, para dar um melhor bem-estar para eles. Imagina, para limpar todos esses canis, o material de limpeza que vai, sem contar o consumo de água, o consumo de luz, é tudo muito grande, gente. Isso sem falar com os funcionários que trabalham hoje, o puro amor, porque estão com salários atrasados. Porque o pouco dinheiro que entra, nós somos obrigados a, primeiro, alimentar esses nossos queridos sobrinhos. O que nos falta aqui é amor, mas eu preciso de ajuda, tá bom? Então, eu peço para cada um de vocês, que eu divulgue essa campanha. E conta que a contribuição é o que você puder. Será muito bem-vindo, de coração, gente. Porque, às vezes, o que importa é o ato, quanto a quantia é o que a gente pode, tá bom, gente? E fica aqui o convite de vocês virem aqui, conhecer o nosso trabalho, ver o departamento de adoção, que a gente com esses animais aptos para adoção. Vai ser bem legal. E você entra também no nosso site, né? Que é www.suipa.org.br E lá vai ter todas as informações de como você participar dessa campanha. Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Passa para os seus amigos. Por favor, a Suipa, ela precisa continuar viva. E nós contamos com vocês, tá bom? Gente, um beijo gigante no coração de cada um de vocês. Né? Tchau!